Como é que foi a convocação em 94, cara? Como é que tu se sentiu? Cara, eu fiquei muito feliz, né? Muito, assim, pô... Outro dia eu tava vendo imagens, eu na sede do Cruzeiro assistindo a convocação na televisão com uns 50 jornalistas do meu lado, assim, mas... Nem pensei no risco de não ser convocado. Imagina, todo mundo, buf, não foi convocado. E olha pra mim ali, cara de merda. Nem pensei nesse risco, né, cara? E... Mas aí eu fui convocado e todo mundo virou pra mim, mas eu tava sorrindo, feliz pra cacete. E 94 pra mim, cara, foi uma... Foi a grande universidade pra mim. Eu não fiz curso universitário, mas 94 pra mim foi o meu curso universitário, foi o meu pós-graduação, foi meu tudo, assim. Mesmo sem ter jogado um minuto sequer, né? Mas, pô, cara, ter visto o Romário de perto, analisar tudo que ele fazia, o Bebeto, o Dunga, o Mauro Silva, Raí, cara, os caras... Branco. Branco, Aldair, Ricardo Rocha. Só os picas. E aí depois tu ficou... Cara, que ideia foi aquela daquele cabelinho que tu lançou, cara? Parecia o Cascão, cara. O que foi? O cara errou. E aí ficou aquela porra. O que que tu arrumou ali? Que depois, cara, o que tinha de moleque na rua? Ah, não. Aquele cabelinho. Tinha. Puta que o cara lançou moda do cabelo escroto. Eu tenho uma teoria, depois você me diz se tá certo ou não. Quem no campo tem aquele cabelo? Quando você olhar pra tela da TV, se olhar aquele cabelo, é o Ronaldo. Você vai saber. É a minha teoria. Não sei se eu tô certo ou não. Pô, não. Não sei se tá certo ou errado, mas assim, eu venho de uma geração que no início, assim, quando eu era jovem, eu fui convocado a primeira vez pra seleção brasileira, eu jogava no São Cristóvão. E a minha primeira convocação teve um atrito importante no grupo, e que, assim, mexeu muito com a gente. O menino, ele, eu não lembro quem foi, mas raspou a cabeça. E o diretor daquela categoria achou aquilo que era, ia prejudicar a imagem da seleção brasileira, cortou o menino por ele ter raspado a cabeça. Caralho. Então, desde muito cedo, eu via, assim, o negócio do cabelo como algo que chamava atenção, né? Que, pelo menos, chamar atenção, chamava. Mas não... O que aconteceu, na verdade, foi que, na semifinal contra a Turquia, eu tava sentindo umas dores no adutor direito. O adutor é aquele músculo que fica aqui do lado da perna, que faz esse movimento do... Da chapada, né? O passe de interno. Então, eu tava com essa dor. antes do jogo, os dois, três dias antes e tal. E ainda na véspera, eu tinha o costume de raspar a cabeça, sempre, e... Eu raspei e tal, chegou aqui na pontinha, eu deixei aqui, a galera tava no corredor, zoando e tal, eu parei, saí lá, e fui zoar, né? Pô, é cascão, vou assim, a galera já pilha, né? Ah, não vai nada, duvido, aposta e tal, não sei o quê. Aí eu... Eu vou. Foda-se, eu sou o Ronaldo. E fui pro treino, Bruno. Fui pro treino, não tinha uma estratégia nem nada. Mas, durante os dias prévios da semifinal, estavam se falando muito da minha lesão, possibilidade de não jogar, que não sei o quê. Eu fui, a notícia virou o cabelo. A notícia virou o cabelo, ninguém falou mais nada da minha lesão, não adutou. Tratamos, fui pro jogo, sem poder chutar de chapa, né? De lado interno do pé, que é exatamente esse músculo responsável por esse movimento. E aí fui pro jogo, cara. Pô, o cabelo chamou muita atenção, porque eu também não joguei porra nenhuma na semifinal. e aí eu fiz o gol lá de biquinho, que também chamou a atenção, porque é um recurso que no futebol de campo ninguém usa, mas que, porra, eu vi muito o Romário fazer aquele, usar esse recurso de chute de biquinho. E, cara, eu vim do futsal também, porra, eu fiz isso a minha vida inteira, quer dizer, a minha vida inteira, quando eu era garoto, né? E eu sabia fazê-lo. E agora, transformar isso, esse recurso pro campo, a chance de você dar embaixo da bola, ir lá pra arquimancada, é muito grande. Se você não der no meio certinho dela, amigo, esquece. E eu fui muito feliz, eu dei aquele chute, não podia chutar de interno, porque ali o mais correto era chegar um pouquinho a bola pro lado e chutar a chapadinha, buscando a trave lá por onde entrou mesmo, mas a bola saindo do goleiro. Mas esse recurso, ele é tão foda, assim, tão bom, porque o goleiro, ele tá te olhando de frente ali, ele tá vendo a movimentação da tua perna, e esse recurso, ele não te dá a pista do que você vai fazer. Pro goleiro, eu ia dar mais um passo só. E eu fui, dei um biquinho, pegou ele de surpresa, até cair, se ajeitar. Já era. Já passou. Eu não preciso nem na perna inteira, eu vou lá fazer o gol na semifinal da Copa do Mundo, né, Valoco? Muito doido. Mas, pô, eu tava jogando bem, fazendo gol, decisivo, como é que tira, né, cara? Teve oito gols, foi oito gols, oito gols e sete jogos, dois na final, que coisa de louco, né? Como é que a gente vai dizer de novo? Pelo amor de Deus, a gente não precisa. Isso fala sobre a criatividade do jogador, né, cara? O cara tava lesionado, ele falou, mano, eu tenho uma solução, vou fazer essa técnica samurai aqui que eu aprendi nas antigas. Deu certo. É, foi.